Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra finalizar a série de vídeos que a gente fez pela França. Ops, você não viu ainda? Tem vários vídeos aqui que eu fiz uma road trip com as meninas, então com a Nina Secrets, com a Fabi Santina, com a Kátia Damasceno e com a Alice Salazar. Nós saímos de Paris e descemos rumo ao sul da França. E a gente foi parando uma noite em cada hotel, foram oito noites. Daí várias pessoas me mandaram mensagem assim, Sabrina, mas quanto custa essa viagem? Será que cabe no meu bolso? Quando que é a melhor época pra fazer essa viagem? Quais são as dicas? Então hoje eu tô vindo aqui pra mostrar pra vocês quanto custaria essa viagem se você fosse fazer ela em abril ou maio. Então eu vou olhar aqui as datas e a gente vai fazer passo a passo todos os itens que tiveram na nossa viagem. Eu só não vou falar aqui de refeição, a gente pode estimar os valores e dos passeios, porque daí esse vídeo vai ficar com uma hora. Então vamos pensar em focar no que é principal de uma viagem. Ah, e não esquecendo o seguro viagem, que sempre tem que estar presente em toda viagem. Se você nesse momento ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, o que você tá esperando? Faz isso por mim, por favor. Eu vou começar por onde? Normalmente eu começo pela passagem aérea. E daí as pessoas começam a se perguntar, mas Sabrina, como que eu faço pra ser mais barato? Primeiro, seja flexível. E se você nunca comprou passagem aérea, tem um vídeo que eu vou deixar aqui linkado, que é como comprar passagem aérea barata. Então eu vou escolher uma data agora aqui no computador, e eu vou mostrando pra vocês quais seriam os valores, e aí você pode fazer o quê? Fazer sua planilha e colocar todos os gastos listados pra você ver se essa viagem cabe no seu bolso ou não. Então eu tô aqui no site da Air France, então eu coloquei aqui Guarulhos, Paris. Lembrando que tem vários aeroportos na França, mas nesse caso da Air France, a gente tá falando do Charles de Gaulle. Então eu vou andar com essa data aqui, e eu vou escolher uma data em maio. E aí eu vou andar com a data pra ver qual data é mais barata. Essa é a minha sugestão pra vocês. Então eu vou escolher aqui, sair do Brasil no dia 5 de maio. A viagem que a gente fez durou 8 noites. Então dia 6 mais 8 noites, a gente tem que voltar de lá no dia 14. Então eu vou colocar aqui a volta dia 14 de maio. E aí eu vou colocar dois passageiros. São dois adultos acima de 18 anos. E aí aqui o que eu quero? Classe econômica mais barata. Procurar um voo. Olha, então aqui não tá dando muita variação de data e de valor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mais barato. Econômica. Eu quero chegar mais cedo, então eu quero ir nesse voo das 15h10. Eu escolhi ele. A volta, eu quero voltar no voo noturno pra aproveitar mais meu dia. Então eu vou colocar aqui, confirmar minha seleção. E aí conforme você for comprar a passagem. Então, dois passageiros, o valor com as taxas incluídas em classe econômica com Air France tá saindo R$ 7.549,16. Então esse é o primeiro valor que a gente tem que saber. Nós ficamos primeiro no Hotel 1K em Paris. E aí, gente, vocês podem reservar no Booking, na sua agência de viagens, no TripAdvisor você consegue ver vários buscadores que aparecem lá, no Hotel Strivago. Então a dica é, sempre pesquise, porque pode ter diferença de valor de um site pro outro. Então eu vou colocar aqui. Então a gente tá em maio. 6 a 7, porque a gente ficou uma noite. Não, eu não tenho código promocional. E aí a gente vai no quarto que é mais barato. Então a diária, que inclusive é o quarto igual ao que eu fiquei. A diária desse hotel tá 204 euros por noite. O próximo é o Chateau de Bourbon. Então eu vim aqui no site do Sprite de France, que é uma rede de hotéis, se assim a gente pode chamar. Uma associação de hotéis. Então eu vou colocar aqui. A região Paris Area. Chegada 7 pra 8. Então eu achei aqui o hotel, que é o Chateau de Bourbon. Ele custa 185 euros no quarto mais barato, pra duas pessoas. Então, saindo daqui, a gente foi pro Lecep, que fica em Bourbon. Que é um dos hotéis que as meninas ficaram mais agitadas quando chegaram. Porque um quarto é diferente do outro. Então inclusive tem um dos quartos que é todo corde rosa, com lilás, bem cara de menina. Que a Alice quase enlouqueceu. Então eu vou olhar aqui quanto é a diária. Lembrando que a minha dica é a seguinte. Essa viagem foi bem corrida, a gente ficou uma noite em cada hotel. Eu sugiro que se você tiver tempo, que você fique pelo menos duas noites em cada destino. Pra poder aproveitar, conhecer a cidade, marcar degustação de vinho. Aproveitar os restaurantes que estão nas proximidades. Então eu tô fazendo exatamente como foi nessa viagem. Mas a minha dica é fique mais tempo. A diária desse hotel, pra duas pessoas. Eu sempre tô pegando o quarto mais barato. Então o quarto mais barato aqui, custa 319 euros. Pra duas pessoas. Então a gente vai somar tudo no final, pra vocês verem quanto que deu a brincadeira. Então seguindo viagem, nós saímos do Lecep e nós fomos para... Lecep. Nossa Senhora. Meu Deus. Então a gente saiu de lá. E nós fomos pro hotel Bernard Loiseau. Que tem um spa maravilhoso. Tem um restaurante com duas estrelas Michelin. Que foi excelente. A gente pôde aproveitar e ter um jantar super especial. Então, já sabe né? Assiste aqui o vídeo. Vou deixar pra vocês. Vamos olhar quanto que custa esse hotel. A diária desse hotel, pra duas pessoas, é 265 euros. Então, vamos somando aí. E agora, saindo daqui, a gente vai pra onde? Pro meu favorito. Que é o Chateau de Perriclot. E agora eu falei de 9 a 10, então agora é de 10 a 11. 10, com a saída 11. Ih, no rooms match my request. Vou entrar direto no site do hotel, nesse caso. E aqui, tem o valor. Então, uma noite pra duas pessoas com café da manhã, 280 euros. Então, uma dica pra vocês. Não saiam reservando tudo de primeira. Primeiro faz o orçamento, como eu tô fazendo aqui. Pra depois reservar. Que vai que você chega no meio. E de repente, não tem disponibilidade naquele hotel que você mais sonhou. Você pode alterar as datas da sua viagem. Então, a gente saiu de lá. A gente seguiu pra Tournon. E a gente chegou no hotel L'Avillion. Que tem aqui também no canal, várias dicas do lugar. Tem um castelo pertinho, que dá pra ir a pé. E a diária desse hotel, só o quarto, 130 euros pra duas pessoas. E aí, saindo de lá, nós fomos pra Ix-en-Provence. E aí, lá, nós ficamos em dois hotéis diferentes. Então, seguindo o que eu falei, eu tô olhando exatamente os hotéis que a gente ficou. O primeiro hotel que a gente ficou foi o Lepigonet. Esse hotel tem uns jardins incríveis, as flores lindas. Inclusive, tem várias fotos lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, tá esperando o quê? Corre lá, me segue, que eu mostro tudo nos stories quando eu tô viajando. Então, a diária desse hotel mais barata é 329 euros. Esse hotel é mais carinho. E daí, nosso último hotel foi o Renaissance, Ix-en-Provence. Que foi uma grata surpresa, um hotel mais moderno. Super bem localizado. Dali, dava pra ir a pé até o centro antigo da cidade. De todos os hotéis que a gente foi, provavelmente esse é o mais moderno. Tem imagens aqui também no canal. Então, eu vou colocar aqui nossa última data, que é de 13 a 14 de maio. Então, a diária desse hotel aparece uma tarifa de compra antecipada que diz 186 euros a diária. Então, ele é bem mais barato do que o outro. Então, de repente, se você tem uma verba reduzida, pode escolher esse. E essa cidade também é uma que eu ficaria umas três noites facilmente. Então, o que mais que eu tenho que incluir na minha viagem? Nesse caso, muito importante, a gente incluir o carro. Então, a gente ficou uma noite em Paris sem carro, porque daí lá a gente andou de metrô, a gente pegou Uber. E daí, no dia seguinte, a gente alugou nosso carro na Eurocar. E eu vou fazer uma simulação aqui de quanto custaria isso para o ano que vem, em maio. Bom, enfim, eu vou colocar uma loja em Paris. E daí vocês escolhem onde é melhor, qual localização é melhor para você retirar o seu carro. A devolução do carro foi em Eix-en-Provence, porque de lá a gente voltou de trem direto para o aeroporto Charles de Gaulle para pegar o nosso voo para o Brasil. Então, a gente pegou numa loja em Paris e a gente devolveu na estação de trem. Então, eu vou colocar aqui. Bom, aí aqui você tem várias opções de carro. Então, eu vou pegar um carro que seja similar com o que a gente alugou, só para vocês terem uma ideia. Então, a dica é você escolher um carro que seja confortável para você, sua namorada, sua esposa, seu marido, enfim, sua família, para você não ficar sofrendo com mala. A gente estava com dois carros grandes e a gente não sofreu. Foi muito confortável. E aí, não pode esquecer, é muito importante colocar no seu orçamento. Quanto de gasolina, quanto de pedágio você vai gastar. Então, você tem que pesquisar muito antes para o seu orçamento não sair completamente fora da casinha do que você está esperando. Eu nem vou falar esses valores aqui, senão já viu, né? Uma hora de vídeo falando de valores. Inclusive, tem um vídeo do carro aqui, de todo o trajeto que a gente fez pela França, que está muito didático. Lá eu mostro como são os pedágios, como abastecer seu carro, enfim, tudo que você pode ter durante uma alocação de carro, vou deixar aqui linkado para vocês. Vale a pena assistir. Eu, particularmente, achei que o vídeo ficou muito legal para aqueles que têm receio de alugar carro fora do Brasil. Então, vamos lá. Nosso último preço que a gente vai incluir aqui. Então, a gente vai no site da Rail Hero, colocar um horário, tipo, meio-dia. Sempre é bom checar o horário. Então, que horas você tem o seu voo saindo de Paris para você não perder o voo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos colocar aqui dois adultos, que o meu orçamento todo está baseado em duas pessoas. E aí, buscar. Ah, deu uma informação aqui. É muito cedo para reservar. Sua compra vai estar disponível a partir de 10 do 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estimar uma data antes, porque o trem não varia muito o valor. Então, eu vou colocar janeiro. Coloquei aqui 16 de janeiro, meio-dia, dois adultos. Só para a gente ter uma noção de valor aqui. Então, esse trajeto que aparece aqui é um horário mais tarde. Então, que não daria conexão. 19, 21, não dá tempo de chegar e pegar o avião. Então, eu vou pegar horário mais cedo. Eu escolhi aqui um trem que sai meio-dia, 29, chega no Charles de Goa às 16 e 2. É um TGV direto. O valor para duas pessoas na segunda classe, que é uma classe econômica, 162 euros. E na primeira classe, que é a classe que a gente veio, 220 euros. E a única coisa que faltou aqui, que a gente não pode deixar de viajar sem. Quer dizer, você não pode viajar sem isso. É o seguro viagem. Nunca saia de casa sem ele. Então, eu vou estimar aqui um valor para você saber quanto você gastaria. E uma coisa muito importante. A Europa exige esse seguro. Apesar de nunca terem me pedido na chegada, na imigração, sabe aquela coisa que o dia que você não tiver, vão pedir? Então, tem que ter, tem que fazer. Inclusive, as seguradoras têm alguns seguros específicos com o nome Europa. Então, os seguros feitos, o seguro que é feito especificamente para a viagem para a Europa. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou num site que chama Seguros Promo. Então, eu vou colocar aqui o meu destino, Europa, a data de partida do Brasil. Saída do Brasil, dia 5. E o retorno, sempre coloca a data que você vai chegar no Brasil. Então, saí de lá no dia 14, chego aqui no dia 15. Então, aqui aparecem várias alternativas de seguro. Tem menor preço, maior preço. Qual é a minha dica? Olhar o valor da cobertura. Então, eu vim aqui, dei uma olhada aqui, assiste car, cobertura de até 60 mil dólares. Travel Ace, tem o especial aqui, cobertura de 100, opa, tem o especial plus, cobertura de 40 mil dólares. Que eu ainda acho que é pouco para uma viagem desse tamanho. Eu peguei um Travel Ace especial com a cobertura de 150 mil dólares. Eu acredito muito que vale a pena investir no seguro. Se você tiver um problema, você fica tranquilo. E o valor por pessoa é de 305 reais e 25 centavos. Então, não é uma coisa absurdamente cara. É aquele produto que você compra pensando em não usar. Mas tem que ter um bom. Não adianta. Então, eu uso muito o Travel Ace. E fica a dica para vocês. Isso não é uma publicidade, tá, gente? E, pessoal, se nesse momento vocês estão pensando, Sabrina, esses hotéis são muito caros. Não cabem no meu bolso. Essa viagem está fora do meu orçamento. Me deixa aqui nos comentários e, de repente, eu volto aqui para falar uma viagem para a França mais econômica. Eu posso sempre trazer outros roteiros e eu adoro fazer isso, gente. Então, não desistam de viajar, porque sempre tem uma opção mais em conta. E outra coisa, tem datas mais baratas. Então, aqui eu fiz um orçamento para maio do ano que vem. Mas, de repente, pode ter meses de baixa temporada, ou mais baixa temporada do que isso, que pode se adequar ao seu bolso. E nada disso teria acontecido se não fossem todos os parceiros dessa viagem. E o turismo da França que organizou tudo para a gente. Então, aqui fica meu muito obrigado para todos os hotéis que vocês viram aqui. Locadora de carro, trem, todos os turismos das cidades que apoiaram a gente oferecendo os passeios. Foi muito especial e eu espero voltar em breve para trazer para vocês outra região da França. Se nesse momento você não deixou seu joinha, se inscreveu aqui no canal, ativou o sininho e tudo que eu tenho direito... Está esperando o quê? Faz isso antes de acabar esse vídeo, por favor! Então, um beijo grande e até a próxima!